Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à LolitaTV. No vídeo de hoje eu vou fazer uma batalha das bases e eu vou comparar a base Liquid Halo da Smashbox com a base Matte da Vult. Se você quiser saber tudo o que eu achei sobre as duas, é só continuar assistindo. Bom, eu já tô aqui de cara limpa, não passei nada, não passei primer, não passei nada. E pra aplicar as bases eu vou usar a minha esponjinha da Miss Friend. Tem diversos vídeos que eu mostrei, ela eu vou deixar aqui no box de informação. Tem vários vídeos que eu mostrei já, essa esponjinha, eu vou deixar tudo aqui no box de informação pra vocês. Do lado direito do rosto eu vou aplicar a base da Vult, eu vou deixar escrito aqui embaixo pra vocês. E do lado de cá eu vou aplicar a Smashbox pra gente poder comparar as duas. Vou começar aplicando a da Vult. Bom, base da Vult aplicada, agora eu vou aplicar a da Smashbox. Eu já terminei a aplicação e eu puxei um pouquinho mais a câmera pra perto pra vocês poderem ver bem as diferenças. Do lado da da Vult, as minhas manchas estão mais aparentes do que do lado da Smashbox. Aqui ainda dá pra ver, mas essa base da Smashbox, ela é uma base assim, fluida, mais fluida que a da Vult. A da Vult, ela é um pouco mais grossa, então eu consigo construir camadas com ela e consigo cobrir isso aqui. E a quantidade de corretivo que eu tenho que usar é mínima. Além disso, ela não acumula aqui na olheira e a da Vult também não. Porém, a da Smashbox eu consigo passar um tempo muito maior com ela do que a da Vult. Eu já cheguei a ficar 15 horas com a da Smashbox e ela continuava assim intacta. Parecia que eu tinha acabado de fazer a maquiagem e a da Vult, ela começa a esfarelar aqui um pouco embaixo dos olhos e ela começa a marcar muito as linhas de expressão, principalmente aqui ao redor da boca e é principalmente aqui entre as sobrancelhas que eu tenho uma linha de expressão. Então a da Vult marca bastante, a da Smashbox eu não senti isso. Mais algumas considerações. A minha cor. A minha cor da Vult, mate, é a cor Beige 2, que eu sou bem clara e ainda assim tem a Beige 1 pra quem é mais branquinha do que eu e também tem os tons com fundo rosa. Eu não uso com fundo rosa porque senão eu sinto que eu fico muito avermelhada, então eu prefiro com fundo bege. A Liquid Halo, a minha cor é a 1. Se você é mais branquinha do que eu, talvez não dê muito certo. Ela, um pouco depois que eu aplico, ela ainda acaba ficando um pouquinho mais clara do que o tom da minha pele. Mas com o passar de alguns minutinhos, ela oxida e chega no tom. Então, se você for mais clarinha, não dá certo. E o tom número 2, pra mim, ela já é muito escura. Eu não sei dizer o que aconteceu, ela é até mais escura aqui do que o meu ombro, que pega mais sol. Ela é... o tom da número 2 passa disso. Então, acaba não dando muito certo. Eu ainda tô muito clara, primeiro por conta da luz aqui que eu tô usando. E porque a base ainda tá... ela já secou, mas ela ainda não começou a oxidar pra chegar no meu tom. Não dá um cheiro. Nenhuma das duas eu senti algum cheiro durante a aplicação. Ou durante o tempo que eu passei com ela. Nem no frasco. Nenhuma das duas tem um cheiro ruim ou um cheiro bom. Não senti nenhum cheiro. As duas espalham super fácil. A da Smashbox é mais fácil de construir camadas com ela. Bom, eu vou terminar minha maquiagem e já volto pras considerações finais. Devidamente maquiada. E agora eu vou fazer mais algumas considerações sobre as bases. Bom, primeiro, quanto à embalagem. A embalagem da base da Vult, ela é preta, como você já conhece. E aqui a gente consegue ver a cor mesmo. Aqui essa parte da embalagem é transparente. Porque eu sempre duvido disso e a minha outra que acabou aqui ficou sem nada realmente. Então eu falei, bem, então é a cor do produto que eu tô vendo. Já a da Smashbox, ela é inteira de vidro. Então você consegue ver a cor que é o produto. E isso é um ponto positivo e um ponto negativo. Por ela ser de vidro, ela é mais pesada. E a chance de eu derrubar e ela quebrar e eu perder minha base inteira é enorme. Já a da Vult, eu posso tacar ela no chão que não vai acontecer nada. Então isso já descarta essa base da Smashbox de sair da minha penteadeira. Não dá pra levar em viagem, não dá pra sair com ela na bolsa, não dá pra fazer muita coisa. Eu tenho que me maquiar aqui e guardar. A da Vult, ó, ela é molinha, eu posso fazer o que eu quiser com ela, nada acontece, tá tudo lindo e maravilhoso. A base da Vult vem só 26ml. Ela é um pouquinho menor do que o tamanho normal, que é o tamanho da Smashbox, que é 30ml. São 4ml só, mas faz diferença, é bastante coisa quando se trata de base. Agora que eu percebi que eu estava com a base ao contrário e não do lado que ela deveria estar, porque eu estou usando ela assim, a base da Vult não tem protetor solar, a da Smashbox tem filtro 15. A da Vult não fala se ela é oil free, pelo menos eu não achei. A da Smashbox vem especificada aqui na embalagem. Enquanto a durabilidade das duas. A da Vult tem aí, em média, 3 anos de validade, porque eu comprei ela em 2016 e a validade dela é 2019. Já a da Smashbox, as bases importadas vêm com um símbolo. Então, por exemplo, eu abri a base agora no mês de junho, então ela tem 24 meses após ser aberta de validade. Então ela vai durar até junho de 2018. O último ponto que eu vou falar delas é o preço. E infelizmente, ou felizmente, a da Vult ganha de lavada, porque eu encontro ela de 25 a 30 reais aqui em Jundiaí ou na 25 de março. A da Smashbox eu comprei na Sephora e ela custou 209. O que eu paguei da da Smashbox eu consigo comprar, sei lá, 6 da Vult, 5 da Vult. Mas, ainda assim, é aquela coisa, você não vai ficar usando essa base todo dia pra sair na rua. Usa essa. E deixa essa pra quando você for numa festa, porque o acabamento dela é melhor, ela é mais bonita, ela vai deixar a pele mais bem acabada. Eu não sei se é impressão minha, mas o lado de cá tá brilhando mais do que o lado de cá. E eu não mudei de base, tá? Do mesmo jeito, eu só passei corretivo e pó. Blush, dananã, mas não passei iluminador, não passei nada. E o lado daqui da Smashbox tá mais brilhante do que o da Vult. Mas não é aquele brilhante de, ai, tô suando, tô oleosa. Não tô, ó. Tá sequinha a minha pele. E ele tá com aquela cara de viço, sabe? De pele viçosa, pele bonita. Esse é o efeito que essa base deixa e deixa durante muito tempo. Bom, pessoal, tem alguma outra base que vocês querem que eu teste? Que vocês já testaram, gostaram de me recomendar? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você não é inscrito. E também compartilha esse vídeo com seus amigos se você gostou. Um beijo e até mais!